O restante, forma uma fila aí nessa linha aí, ó, por gentileza, deixa a gente organizar aí. Alexandre vem aqui do meu lado, né? Ali, ó. Tá padrão. Padrão é demais, né? Beleza. Quem é a 52? É o Bob, né? É. Boa. Aí. Seguinte, quer falar alguma coisa, Alexandre? A gente vai dividir aí o pessoal em duas equipes. É, uma vai comigo, outra vai com o Alexandre. É, aí a gente vai dividir os dois meninos que estão fazendo estágio aí. Certo? Cada um vai ficar numa equipe e os cabos já, que já pertencem à rota, que já tem o braçal, também serão designados para cada uma das equipes. Certo? Agora, e aí, Alexandre? Falou alguma coisa? Ah, mas eu tirava para o ímpar aí, já era. Tem que ir um negão e um branquelo. Aí, filha. Não, faz assim, mano. Vai o... E aí, vocês que sabem, vem o... Quem que é a dona dessa barca aqui? Quem tá de rodinha, as meninas que pegou, pode ir de rodinha lá. É, quem pegou a viatura vai na viatura. Tá, vou aqui na rodinha aqui. É, eu tinha puxado a viatura. Então, vai na que você puxou aí, mano. É, mas o Tonhão tá aqui dentro. Não, eu pensei que você tinha puxado, que era para mim que eu tava conseguindo, mas vai lá. Ah, mas... Aí, pode ir, cada um anda, pode ir, como vocês quiserem aí, o Tonhão, irmão. Cada um escolhe uma, não entra nenhuma. Quem tá nessa viatura dirigindo aqui? Eu. Martins. Martins, então vambora. Quem vai vir aqui? Vai lá, Alexandre, você já tá aí, vai para a esquerda e eu vou para a direita. Não, vem aqui de chefe aqui, o Tonhão. Que? Não, não, vai lá, vai lá. Vai lá. O chefe não. Peraí, peraí, peraí. Quem tá na viatura comigo? É o Martins, quem mais? Eu vou puxar a gente lá. E o Anthony? Não, Alexandre. Alexandre, beleza. Peraí, peraí. Ô, rapaziada, eu vou só encostar a viatura ali. Aí, Disney. Eita. Aí, encosta, ó, bonito. Aí. Mano, você quer ir de rodinha, Tonhão, ou não? Cara, eu queria ir, velho. Então, deixa ele de rodinha aí. Pode ir, pode ir, mano. É mais por causa do DC, né? Vou só configurar o TS, o sussurro. Não, então o senhor vai de chefe, vai lá, o... O estágio. Jesus. O senhor vai de chefe, vai lá. É, estágio bom pra você, cara. Que chefe. É, lógico, filho. Vou colocar vocês em posição importante. Tô treinando vocês. Com certeza. Só espera um minuto aí, senhor. Deixa eu ver se meu teste está ativo aqui também. Ferramenta? Rapaz, esse cara gosta de bater carro aqui. Que é o QAP e QRV total da rede, que é sério? Mano, Q... Beleza, tá funcionando. Deixa eu iniciar aqui. QAP, cupom, ó. Equipe de rota 103 iniciando o patrulhamento no QAP e QRV total da rede, que é sério? Pode iniciar ele, Tonhão. Quem tá... É o... Tem que ter um carro se batendo ali, cara. Como a gente ia passar? Bate no... Liga o 3. Liga o 3 e bate nele. Puto. Aí ele não saiu. Saiu. Para onde a gente vai fazer uma patrulha ali? Para onde a outra equipe foi? Eu também não sei. Pergunta aí o QTH deles, ô. O QCL. QP, cupom. Aí ninguém me responde. Eles estão o quê? Na 77, não é? Ah, porra. Isso. QAP, 77. Aí o chefe de barco lá tá me deixando no vácuo. Faz o seguinte, mano. Vamos... Já estamos aqui perto. Averigua a favela aí. Na esquerda aqui? É, é. Isso, vai pra frente. Não tem, né? Vira à direita aí o... Isso. Ah, essa aqui. Essa aqui tá aqui. Isso, isso daí. Prossiga para a viatura 107. QAP, 107. Qual que é o QTH dos senhores? Direita aí. Se o Bob mesmo tá deixando o vácuo. A gente tá indo em direção Campinas. Você vai querer entrar aqui? Na esquerda? QCL. Só dá uma passada aí. Então, direção Campinas, ô. Demorou. Deixa ele ficar por lá, então. Parece que os pessoal... A gente só falou que ela é informada de transferência. Faltou. Ah, que eu acho que eles ainda não chegaram na rodovia. Tá, Nil. Tá, Nil. Pode ir em direção ao centro, Steve. Isso. Aí mesmo. Pode ir na manhã, Steve. Pode ir na manhã, Steve. Isso. Bem na manhã. Espaço de arma de fogo. Onde? Aqui perto? Não. É na favela. É... Informa aí que teve um disparo na região da favela da Discordia. Na maconha lá. É, e fala que se eles quiserem QRR, é só solicitar. Supermática. QP, Copom? Segue, Copom. Disparo aí na região da maconha da favela da Discordia, que é sério. Se necessitar QRR, é só jogar na rede, que é sério. Equipe 107 da rota já tá chegando próximo ao disparo, que é sério? É sério. Aí, marca aí o local aqui. Cidade aqui deve estar tudo vazando, que tá tudo farmando lá em cima. O foda é subir duas VTR pra lá, entendeu? Uhum. Ó, peraí, peraí, volta ali, Steve. Aquele carro descorreu ali, amarelo. Copiou? Uhum. Aham, ele tá parado ali. Então, provavelmente, os caras estavam traficando nesses caminhões aí. Ah, sim, chegou um cara lá falando que os caras tinham roubado o caminhão dele, cara, desde a rede do correio. Não tem placa não, né? Esse daí. Talvez atrás. Vê lá atrás, lá, se copiou alguma placa. Vai querer descer, ó? Sim, sim. Vou lá, olha. Desembarquei. Desembarca. Deixa eu ir lá ver. Aí eu travei no barachoque. Tem lá. Com uma placa atrás. 993. Peraí, deixa eu copiar essa placa aqui. Um possível carro dos correios roubado. Dois vidros da frente quebrados. Esses caras estão verificando ali agora. Vai tentar rastrear de novo, vai ver. O cidadão falou, chegou pra mim falando que foi dois caras armados que abordou ele. E ele levou o caminhão? É, acabou levando o caminhão dele. Bora pra embarcar. Não, não vamos rastrear, não? Agora não, pelo menos. Que beleza. Olha um cara chegando correndo aí, ó. Onde? Ali. Opa, desculpa, mas eu preciso que tinha embarcado. O cara chegando correndo ali, ó. Aonde? Pode marcar. Aqui, ó. Opa, irmão. Tranquilo? Tá, o cara chegou correndo. O caminhão ia ser um por acaso? Não, não. Tô indo ali na garagem tirar meu... Meu foi bem, me bugou aqui. Ah, tranquilo. Não quer ficar em tela cheia. Aí, aí, ficou. Pronto. Pode embarcar. Ali, a da esquerda? Tá correndo ali? É, ele já foi. Acho que eu tinha ouvido sua movimentação na loja de... Na loja ali, na agência. Aonde? Na agência de emprego. Talvez foi a gente que acabou de se falar, né? É que dá porrada, não é? Então, vamos embora, dá uma olhada aí. Tinha um carro parado aqui, mas que já se foi. É, Nil. Não tá pingando nenhuma QIU, né? Nada. Tá tudo farmando lá em cima, cara. Uhum, com certeza. Na época que eu vou farmar, pelo menos eu pego um carro. Operação fuzil garanta já o seu. Rapaz? Isso. Pode ir, tem uma... Charly-24 nesse time. Pra não estar na rede. Ah, porra. Nossa, uma freada ali. Achei que era um... É, eu também sei que era pra ele. Foi, era por aqui. Foi pela rede, né? Quer seguir o reto ou mirou? Acho que... Isso, pega a direita aí. Pega a direita e pega voltando na avenida. Vira a direita de novo. Segue reto. E joga a esquerda aí. Joga a esquerda aí. Pode ser que reto, né? Porque eu tinha visto uma moto passando. Bora aqui. Se for remoto, já foi embora. Remoto é rápido demais. Você quer tentar rasgar aquela paca laxa? Vai, bora dar uma olhada. Bora ver se ele se consta alguma coisa. Vai pra dentro. É, ele é listo. Vai lá. Boa. Boa. Isso. Olha um golpe ali. Onde? Assustado na avenida. Assustado na avenida. Cai nele? Cai nele? vai lá vai nele, vai nele, vai nele a vida dele geralmente tá lavando dinheiro igual por isso você copiou a cor ou estilo? preto, golfe preto se não for preto tem uma cor escura o esporte ou gti copiou também? é o gti, aquele antigo mais quadrado, ele é ali na frente aqui virou direita né? aham, virou direita e ira pode nele desce do carro aí irmão dá ordem aí chefe desce do carro aí irmão é aquele mesmo cara? chefe, você não tá falando no jogo só não só um segundo tenta fazer aí pra me descer desbarque configurações, bate-papo é, você pegou lá agora? humm, não ouvi caralho também desembarcar que apê, copô pegando lá tranquilo tranquilo que ap prossega tranquilo parceiro equipe passou correndo trocando tiro com bandidos na favela da discórdia eu tô com... pegar dinheiro na mão né mano não posso ficar bobeando não ah, entendi troca de tiro a CP3 tá no AQRU vamos dar brevidade aqui e... já tamo prosseguindo pro... pro QTH e com brevidade máxima que é sério é sério brevidade aí tio posso ver sua identidade? rapidão pode, pode pega aí no bolso de trás aí na carteira tranquilo beleza só olha... não tem como vim cá só pra dar uma olhada no seu porta-bala por favor pode me passar a chave aí? pode pegar aí trânsito? é nil, é nil só olha o somzinho mesmo tranquilo aí tá certo irmão é só anda com mais cuidado aí pela cidade tá bom? ah beleza que eu tô com um dinheiro aqui né sabe 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 quem é tá certo tá certo consegui aí boa... boa noite bora bora boa noite marca a localização é lá na discord né? é pingou? tentei marcar não consegui aí pingar bora não mas nem não vai por cima não vai por trás? vai por aqui ó ah dá na memo vai passar pode ir pode ir pode ir é que eu pensei que ele tava mudando por cima ó vamos mandar aqui no copom fala que a gente tá em QTI aqui no copom equipe de rota 03 em QTI por QTH da QRE tem um roubo aqui no nosso lado tem um roubo aqui no nosso lado vamos vai 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 em QTI mano que os caras trocando tiro vai 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 pode ir pode acelerar pode ir pode acelerar tem um monte de carro que é na frente ai matei NPC nada pra mim não batei nada mano sei lá do nada pelo NPC de pulado ali nem bati é sim e ó alguém morreu no cerco lá na troca tio sim e aí pra mim não tá aparecendo as bolinhas vermelhas de disparo por que? não sei tá tendo muita bolinha lá? pra mim tá tendo muita briga numa rodovia ali próxima mano não na favela ó tá um cara procurado ali briga e roubo de veículo os caras devem tá tentando fugir certamente os caras vêm fugir mas não acho que é os caras que tá tocando tiro com eles eu acho que é outros caras tipo tavam tavam traficando lá e tentou fugir quando viu os disparos então tipo assim eu to recebendo um avisozinho aqui sabe do lado sim mas não aparece no ar tudo isso daí é na rodovia do lado mano vamo passar lá dar o QRR né qual rodovia? a da esquerda ou a da direita? a da esquerda a do... a do forte né? QTH aceitei já a gente vai vai em QR pros meninos lá primeiro né é se não tiver nada passa voado e vai neles na rodovia ele foi os caras que saiu da favela exatamente eu falei mano os caras provavelmente tavam traficando lá na maconha e saiu voado quando viu o Jake mas eu paro de novo os caras devem tá dando disparo lá ainda não é então vamos no deles QAP bobô QAP prossiga equipe de rota equipe de rota valeu dois miliantes que no túneco tentaram pegar a equipe de rota de surpresa e os dois foram alvejados tem mais alguém tem mais algum beliante próximo? é que a gente consegue ver no momento não era só os dois eles vieram atrás da gente e a gente conseguiu vejar os dois tamo aguardando apoio aqui demorou não vai nesse vai nesse primeiro ai toda vez que eu chego aqui buga fica tudo preto pô apagar apaga tudo ai isso agora tem que apagar o farol ai apaga o farol apagar ai vai ai ai vambora o carro aqui na frente o carro aqui na frente tá mirando ai já botado já tô mirando isso qualquer coisa é bala aham quem vê atira não que garganta não pergunta não mano pergunta depois antes eles do que nós exatamente igual meu pai fala antes do que eu tem 3 chip pra cuidar só segue depois nós vai descer ali pra aquela rodovia pra gente achar alguém sim então vai né esse certo eles tava tentando roubar carro de NPC lá exatamente porque ele fugiu da coleta ali voado tá ligado e o carro capotou alguma fica ali na frente ali né e é mais de uma pessoa sim foram duas pessoas lutando roubar lá aham porque ele tava as que a rio todo menos tem ó a moto ali na frente daela a gente vai passar por quentes de frio tem h de frio certamente aqui oh aqui ó aqui mesmo é desembarca aqui não soluciona mandou a gente trocou o tiro com dois mil então Então, Steve, mantém brevidade aí, mantém a atenção que tá pingando QR de roubo dos dois lados, QSL. É, a gente tem que tomar cuidado com a entrada do túnel ali, que eles podem pegar a gente surpresa na entrada do túnel ali, ó. Exatamente, faz o seguinte... Estamos aguardando os seus bombeiros pra reanimar o pessoal, pra gente poder levar o 12 pra DP, ver se eles estão com alguma coisa em cima. Embarca na viatura aqui, Equipe 103, vamos dar uma verificada lá no início, lá, ver se a gente pega alguma coisa. Bora lá. A gente já volta aí, já, o Equipe, o 107. Mantenha a atenção aí. Bora, bora, segue reto aí. Dá nada passar pra vocês. Aproveita e leva o meu aliante aí. Mas já volta já, o tenente. Acabei de ver se... Toma, lá na botão, viu? Tá... Dá nada. Ó, tem um cara aqui, cara correndo aqui. Vai, John, mão na cabeça. Mão na cabeça, perdeu. Mão na cabeça. Vai, de costas pra mim. De costas pra mim, tio. De costas pra mim. Vai, quer dizer, mate. Desce, desce, desce. Eu acho que ele deslogou, viu? Não, não, não. Pode ir. Só encosta. Bom, vou te algemar aí pra mim, pra minha segurança, pra segurança dos meus companheiros. Tudo bem, tudo bem. Bom, o que que você tá fazendo aqui, hein? Pegamos. Quer ver? Quer ver que pegamos? Capotei meu carro ali, velho. Quer ver que pegamos? Esse negócio de capotar é... Mentira. Pode revistar, gente. Você que teve que pegar alguma coisa. Vou tá fazendo uma averiguação se você quiser. Planta de maconha e dinheiro sujo. Já era, pegamos. Tá preso. E essa maconha aí? Tá, o menino me passou ali, ele falou, segura aí, segura aí, saiu coordenado. Equipe 107. Chegou mais um milhão de capacete aqui na... 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 Na QTH, não é sério? Mano, é... Coloca o cara aqui dentro e vamos levar ele pro QTH lá. Os caras tá... 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 É melhor... É melhor arrastar ele não, né? Que isso? Coloca no veículo só. O que aconteceu? Meu bugou, o jogo bugou. Meu jogo bugou. Meu também. Ih, o que que foi? Será que se empurrar ele ele não volta? É, ele tá me dando agonia esse trem do bombeiro. Fala pra eles ligarem lá, mano. Olha, mano, eu vou ter que deslogar e deslogar de novo. Então. Porque eu não tô vendo nada, mano. Tá tudo branco, a viatura sumiu, sumiu tudo. Vixe. Tipo, o mapa, tá ligado? Já tô voando, já. De boa. Quero ver como ele vai conduzir esses caras. Cidadão, por favor. Fica parado aí, cidadão. É que eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Andas mágico, tá ligado? Aí eu não consigo ficar sem andar. Aí é triste. Tô andas mágico. O Tenente Antrim, tá escutando aí? Sim, isso teve. Eu tô no breve X aqui, ô, Bob. Aconteceu um imprevisto aqui, acabei caindo. Mas tô voltando. Tá, é porque o meliante que não tá conseguindo abrir o porta-mala, a gente ia pedir pra ele... Levar ele pra DP e pedir pra ele tirar outro carro lá pra gente ver o que tem dentro do veículo. Acho que é o mais certo é fazer aqui. Sim. QSL. Pô, ô, Bob. Só que na nossa viatura já tem um meliante, QSL. Mas de vocês também, né? Não, o de preto aqui tá nil, tá sem novidade. Ele tá limpo aqui, não tem nada com ele. Ah, então beleza. Conduz na VTR de vocês, que na nossa já tem um indivíduo que foi pego com folhas de maconha, QSL. Tá, só tira uma dúvida minha. Se eu apagar o veículo dele aqui, tem algum problema pra não deixar ele aqui no túnel, não, né? Não, não. Aí chega lá, você puxa outro. Entendi. Show, show. Tá. Será? Vamos deixar a SCAR aqui então, qualquer coisa a gente... Mas se deixar a SCAR eu acho que ele não vai conseguir puxar, viu, Bob? Tá, eu vou deletar então, não tem nada. Talvez pela distância, acho que... Não, mas deletar não some do imitar não. É o seguinte, Tadão, como eu tô com dificuldade aqui, a gente precisar levar esse outro maluco aqui, né? O preto tá sem novidade, mano. Não vai levar só o de branco, só. Ah, o cara é de preto, tá nil. Tá nil, tá nil. Vai levar o branco, o de branco, esse maluco aqui. Tô na cena agora. Eu tô vendo aqui, voando. Aí, né, volta... É, a gente dá um tempo e volta pra cá de novo, porque... Cidadão, eu vou tá liberando o senhor, infelizmente a gente vai ter que levar o Uber ali pra DP. O senhor vai ter que seguir seu caminho daqui, se eu quiser chamar um outro Uber, ok? Beleza. É o seguinte, Cidadão. O cara tá rindo. O cara tá rindo. O cara tá rindo. Você vai entrar nessa porta de trás da direita, ok? Eu vou esperar todo mundo entrar pro senhor entrar. Me alimentei. Muito obrigado aí, desculpa aí, pode contar sempre com a polícia militar, ok? Beleza, beleza. Vou a pé aqui, que eu sou humilde, né? Fazer o quê? Toma cuidado aí, Cidadão, que é um lugar que é perigoso. Essa viatura não cai pra cinco pessoas, não, né? O cara preso ali. É, foi isso aí, né? O cara preso, assim. Tipo, o cara ia dar na pé, depois desce pra camada. O cara senta no carro e não funciona. Despeito é de moto furtado. Marcar a DP aqui, hein? Foi? Foi, velho. A DP tá marcado. Que apêcou bom? A VTR-103 tá em QTI pra DP, que é a Série, pra dar continuidade no processo do meliante que foi aprendido aí com o colher de maconha. O que esse cara tá parado aí, mano? Com a mão erguida. Eu vou atirar. E aí, Joe? Carona, carona, carona. Carona? Ah, tá achando... Carona. Que é Uber? Tem cara de Uber, mano. Ele lá tem mais Uber. Ele riu, mano. Pô, mano, é nem na Uber, não. É o carro da lotada de droga, tá vendo? Espera aí, é o bombeiro. Ela tá pra pedir carona também. Esse aqui, quem aconteceu ali? E aí, Joe? Você rodou, né, mano? Eu gosto de sair no jogo? Tá. Não, mano. Eu tô falando verdade pra vocês ali. Verdade, mano? Como assim verdade? Você não sabe de nada, não. O cara me passou o trem ali e vazou correndo, pô. Mas como é que você pega a maconha? É, como você pegou a tampa na mão e fica assim, mano? Não, mas então, eu nem sabia o que tava acontecendo. Eu tava conhecendo ali que eu nunca vim pra esse lado de cá. Eu tava só conhecendo, eu capotei o carro, eu tava saindo. Então, ó, vai ser da hora, mano. Você vai conhecer um lugar novo também. Você falou que nunca foi preso. Vai ser um lugar novo. Turístico. Não, pô, mas... Então, é, então já era, então. Lá não é um bom lugar pra fazer turismo, né? Ah, não é, né, mano? Mas ter que dar esse conceito de bom lugar, você iria trabalhar. Não tem culpa, não, mano. Mas eu tava trabalhando, pô. Pois é, então faz o seguinte. O cara que te passa a droga, passa a característica dele aí, então. Demorou, ó. Vamos jogar a roupa aí, mano. Papo reto. Sem ideia torta, demorou. Você caiu pra rota, tio. Não é pra PMzinho, não. Então vamos trocar ideia de homem, mano. Vai lá. Se você me der a fita dos caras que tá aí com você no corre, não é converso diminuindo sua pena. E aí? Não, mano, então. Tô falando a real pra você. Não tinha ninguém comigo que não corre, não. Tava sozinho, então. Tinha um cara que tava com uma jaqueta azul lá pra cima. Jaqueta azul, qual que é o carro dele? Putz, deixa eu lembrar aqui. Demorou. Eu quero carro em nome, tio. Esses carros voando que estão vendo aí é desse jeito. O cara não tá batendo, não, tá? Eu nunca nem vi ele. Juro por Deus mesmo. Demorou. Então o seu corre é sozinho, né? Você não é de facção, não? Ele tem um carro prato. Não, não. Eu faço o corre sozinho. Aí você me quebra, mano. O cara não pode fazer isso. Ele tinha um carro prato. Eu não sei o carro que é. Mas o carro é alto, por acaso? Não, não. É carro baixo, carro baixo. Se fosse carro alto, eles seriam os caras dos caras. O carro dele tava tudo fodido. Ele largou o carro também, saiu correndo. O carro dele tava passando tudo por lá. Eles andam umas amaroca cromada. Aí eu pensei que podia ser esse. O que é isso aí? Roubo aí na frente? Não tem perigo não. Não, é cara tentando pegar carro. É lá na... Na garagem. É, ali na garagem. Onde é que os caras mineiram. O que os caras vão fazer lá? Os caras passaram direto achando que eles vão verificar isso. Vai junto. Pede pro... Pede... Pergunta pra onde eles tão indo aí, ô David. Que é a PC-7. Eita, caminhão. Tem cara dentro. É o... É o Gomes. É o Gomes. Tem certeza. É o Gomes. Ele tá fazendo coisa com o caminhão. É. É ele mesmo. É ele. Eu acho. Eita, boa o caminhão. Legal que eu falei. O que você tá fazendo, mano? Que isso? Só me identificar. Pergunta. Que é a PC-7. Que é a PC-7. Que é a PC-7. Alguma QR1 aí no local. Negativo. Ah, eles vão pegar o carro de cara. Ah, então. Então pode ir pra DP. Pode ir pra DP. Pode ir pra DP. Pode pegar o carrinho branco do Marcos. Ah, sim, sim. Pode pegar. Informa que a gente vai estar na DP aqui de Campinas. Esse é a listinha. Que é a PC-7. Equipe 103 aqui na DP ali de Campinas. Fazendo a prisão do meliante encontrado lá na QTH da favela. E agora eu tô nos senhores aqui, quer certo? Quer ser? Ele vai só puxar o veículo dele pra ver se... Se embarcar. Se a gente consegue ver se tem alguma coisa no veículo dele. Tira ele do slide, time. Aham. Que eu vou ver que carro é esse daqui, mano. Ah, aquele carro que a gente achou pela hora? Aham. Mas tá aqui, mano. Vem me seguindo aqui, irmão. Ah, Neil. Fala pra ele acompanhar a nós aqui. Ah, tem que tirar o maconha da bolsa dele. Não, lá não é tiro lá dentro. Aham. Maconha e dinheiro sujo. É, cidadão. Rodou, hein. Então, moço. Eu não sei de nada que tava acontecendo ali. Tava só conhecendo. Tô mandando a real. Vamos trocar a ideia. Conhecendo a favela, cara. Demorou, então. Vamos lá, mano. Vamos trocar. Olha pra mim, olha pra mim, ó. Vai, olha pra mim. Nós vamos trocar uma ideia de homem. Demorou? Vamos trocar a ideia. Você vai dar a fita pra nós ou você não vai dar a fita pra nós? Eu tô dando a fita. A fita que eu sei é verdadeira, mano. Tô zoando não, esculachando não. Você sabe o nome? Você tem nome? Sabe o nome do maluco? Não sei. Eu não tenho. Eu nunca nem vi. Demorou, então. Juro por Deus mesmo. Nunca nem vi. Você dá um passo pra frente, por gentileza. Fica mais pra ali, por favor. Por gentileza. Isso. Tá de costa, senhor? Pode olhar pra mim, mano. Peça o seu documento aí. Que apê, Copom? Um minuto. Que apê, prossega. Equipe 107 de rota verificou o veículo e nada consta no mesmo. Quer ser ele? Quer ser ele? Tá ali o veículo do cara lá. Então é o seguinte. O senhor vai estar sendo preso, certo? Pro tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Certo? O senhor tá alguma dúvida? Mas por que lavagem de dinheiro, senhor? Eu não lavei dinheiro nenhum. Porque o senhor foi pego com o dinheiro sujo. Dinheiro do tráfico. Demorou? Morou, né? Fazer o quê? Vai lá, Steve. Pode dar a pinha que é rio, hein? Pode prender? Pode fazer o procedimento aí. Tirou tudo? Não, não. É, não tirei. Tira, não, hein? Destroy. Fazer o procedimento. Aprender e tem... Aí, ó. 100 plantas de bens, plantas de bacão, incêndio sujo. Primeiro tenente, tá ouvindo aí? Que senhor? Prossiga, Ruka. A gente já liberou o meliante lá. A gente verificou o veículo do mesmo e nada consta. E tava limpo lá o Uber lá. Já foi liberado mesmo aí. Tranquilo. Bom trabalho pros senhores aí. É, a gente apreendeu esse meliante aí dentro daquele túnel, no mesmo túnel. Foi pego com 10 folhas de maconha, mais 10 mil e dinheiro sujo. Tá sendo apreendido aí. E ele informou pra guarnição aqui que, junto com ele, na coleta de droga lá, tinha um indivíduo com a jaqueta azul e um carro prata. Então, se os senhores verem alguém com essas características, podem abordar. E os mesmos se encontram na mesma localidade ali. Porque enquanto a gente tava fazendo toda a QRU, tava pingando na rede, é, Charles Aero 4 nas proximidades ali. QSL? QSL. A gente vai retomar o patrulhamento e a gente vai fazer mais uma busca lá na redondeza lá. Qualquer coisa a gente pede apoio pra vocês aí. Beleza. Vamos trabalhar pros senhores aí. Ô, Antony, qual o... Ô, David, qual que é o nome do rapaz aí? Aí eu não tô conseguindo falar, porque eu tô com o trem aberto aqui. Tá vendo? É o David. Fala pra ele, então, tô tentando pra falar, que eu tô com a um menuzinho aberto. Peraí, peraí. Quanto que eu dou? Ele tá... Ele tá com 10 folhas de maconha e 100 de dinheiro sujo. Mano, dá o quê? Uns 15 minutos, 10 minutos, tá bom. Sim, mas o valor da multa pra fazer o registro. Puta, dá uns... Quanto ele tem de dinheiro sujo? 100, só. Puta. Dá uns 5K, mano. 5K de multa? É muito? Depende do quanto que esse cara vai ganhar, porque... Ele tinha quanto? 10kg de maconha, não é, mano? É, era 10 plantas. 10kg é muito, fi. Beleza. Então, não, dá 2K, vai. 2K. Foi de boa, colaborou com a R&D, vai. Que apê, copô? Que apê, prossiga? Viatura 107 de rota, retomando o patrulhamento. Que SL? Que SL, vamos botar o problema ainda pros senhores. Ô, senhor, eu posso fazer uma pergunta? Sim. Sim, sim, prossiga. É, eu vou ter direito a um advogado? Sim, senhor. Se ele tiver aqui até a gente finalizar a QRU, ele pode estar aqui, sim. O senhor tem um advogado? Tá, eu não tenho ainda não, mas eu ia pedir um aqui. Então, acontece que pelo prazo da lei, o senhor tem advogado até 5 horas que você foi preso em flagrante, que é sério. Não foi um processo corrido judicialmente. Então, o procedimento é o seguinte, o senhor vai estar sendo preso. Coloca o fiança pra ele, mano. Ué, espera, a gente, ele é real primário, né? Deixa eu comer. O senhor é real primário, não é? Ele formou pra mim aqui. Então, o senhor tem direito a pagar a fiança, certo? O senhor tem como negociar a fiança? É, depende do valor, eu tenho. Qual o valor que a gente coloca? 10k? A fiança tem que ser cara, mano. É, por causa disso. Ele não mata. Isso é, o valor da sua fiança são 10 mil. Entendido? E quanto tempo de preso, de prisão que eu vou pegar? O senhor vai pegar 15 minutos. Ele vai querer ficar preso. Eu prefiro pagar a fiança, senhor. Oh, cara, tem dinheiro. Tranquilo, então. O senhor tem esse dinheiro na sua conta? Sim, sim. A gente vai estar conduzindo esse ouro até um banco, o senhor vai sacar, então. O senhor vai entregar com o Steve ali e a gente já faz o procedimento aí. Entendido? Tudo bem, tudo bem, senhor. Tranquilo, então. Só um minuto aqui. Tudo bem. Eu fiz o registro aí da morro. Mano, peraí, 30 segundos, rapidinho. Mostrar registros? É, mostrar registros. O senhor tem o RG dele? Deixa eu pegar aqui. Demorou. Deixa eu ver essa identidade novamente, Irma. É, terceiro, oitavo, quarto. Hum. IJR. Tem só o que eu registrei mesmo? 2 mil pro tráfico de maconha e desistir sujo. Beleza. Aí, como que eu faço pra colocar outro registro aqui? Tem que... Aí, no caso, você tem que fazer a multa, tem que fazer. Criar uma multa aqui. Ah, então. Queria a multa aí da fiança, no caso. Beleza. E no caso, eu posso fazer a... Coloca a multa 10k, pagou fiança por tráfico de drogas. Tá certo. Colícia. Multa player. 486. 10 mil. Magou quebrabo. 10 mil. Pagou fiança por tráfico de drogas de um sujo. QP Copom, informando. O indivíduo que foi preso nas localidades optou por pagar fiança. O mesmo era real primário e tinha esse direito. QSL? QSL. A gente encontrou um... É viatura 107 da Rota. Encontrou um carro dos Correios abandonado aqui de frente à maconha na entrada da Discordia. Porém, a gente fez a invasiva e não encontrou ninguém aqui nas proximidades. QSL? Faz o procedimento. Fala que tá liberado, mas vamos fazer mais. Que é o P Copom. O senhor tem a placa do veículo. Evita fazer essas coisas. Tá me entendendo? Vou te passar a placa agora. Só um minuto. QSL? Tá liberado. E pode seguir seu rumo. Pronto. Pode. Obrigado, Tio. Era 384iJR, né? Isso. Eu tenho o print aqui. Que é a perna. Que é a perna. Então, aí, rapaziada. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O rapaz ali foi atuado. Ele pagou a fiança de 10 mil, como ele era real primário. Então, ele foi liberado. Beleza? Então, espero vocês até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. I wonder what went wrong